Então vamos começar aqui, todo mundo vai querer queixar-se que não tem tempo, vamos fazer uma maquiagem básica, vamos usar o creme de rosto, a gente vai fazer isso bem rapidinho, não vou fazer nada profissional e cheio de arremamentação, estou usando o protetor solar, estou usando o protetor solar com cor, os que são mais pigmentados, com peles jovens, já nem precisam de passar a base, mas como a minha pele já não está assim tão jovem, vou passar o protetor solar, enquanto o protetor solar adere, vou passar o corretivo, mas pode ser um praio, né, nos olhos, A minha esponja já está aqui, estava lá, ela molheia, ela incha, ela está precisando ser trocada. Vamos bater, vou tentar passar aqui nas olheiras que estão horríveis hoje. Agora vou já passar a base. A base de boa cobertura, ela ajuda bastante. É assim, se alguém precisar de comprar produto, alguma coisa, é só ir lá no, na Reni Cosméticos, no Instagram ou na página Reni Cosméticos, e eu ajudo como for preciso, tá, hein? Esses discos, quando a gente está usando muita máscara, eu não tenho posto os contornos, mas hoje vou pôr pra vocês verem que dá tempo, sim. A esponjinha é muito fácil de aplicar, ela é baratinha e dá muito jeito. Não sei se está pegando aí, que não dava a ver pra casa. Agora vou pegar minha sombra, vou pegar uma sombra clarinha, vou escolher um tom assim, um terracota. Passa no olho todo. Vou pegar um cantinho do pincel, uma coisa toda. A gente está com pressa, só pra dar um arzinho. Eu vou pegar um pincel menor. Vou fazer com... Não, não mostrei. Vou pegar esse aqui. Vamos fazer uma coisa, uma coisa mais básica pra ir trabalhar. Mas eu, sabe que todo dia eu trabalho, eu pinto o zóio. Pega o pincel ou a esponja, pode passar assim, se achar que foi muito, tá aí? Ela limpa e já faz o... Agora eu vou pegar um mais clarinho. Passar aqui. Convém sempre dar uma batidinha no pincel, pra não vir tanto pó. Quando... Quando... Tá vendo que bate aqui? Então fica o mesmo rosa. Agora eu vou pegar um tom cintilante. Com o dedo. Pode ser com o pincel, claro que pode. Mas a gente tá fazendo uma coisa... É o dia a dia, uma coisa assim, mas... Não sei se você consegue ver. Agora... Lápis. Eu adoro esse aqui. Quem quiser depois me mande pergunta lá pelo Instagram, privado, que eu digo qual é. É assim que eu faço. Eu fecho o olho. E puxo o pincelzinho embaixo, ó. Vou puxar um bocadinho pra fora. Puxar um bocadinho pra fora. Agora... O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Rímel. Esse rímel, ele abre e fecha pra alongar e pra esculpir. Como eu estou com pressa, eu vou fazer só uma esculpinha. Como é isso, eu não tô fazendo uma coisa básica pra ir trabalhar. Olha, eu vou abrir. Hoje, como eu tava com roupa de desporto, eu não queria fazer a sobrancelha. Mas, gente, eu vou fazer um contornozinho básico, só pra não dizer o que eu não fiz. Vou pegar aqui o contorno. Passa aqui. Não esqueça de bater. Vem aqui assim. Só pra dar uma arra da graça, apesar de que eu vou trabalhar o dia todo de máscara. Faz aqui. Faz aqui. Vou botar um bocadinho de blush. Faz aqui, esse aqui, esse é muito vermelho. Vou botar o outro pincel. Vou esfumar o blush que ficou um bocadinho. Já está. O iluminador. Vem aqui nesse ossinho. Outra coisa que eu gosto do iluminador, esse mais cintilante, é passar aqui na arcada da sobrancelha. Eu lacrimejo o dia todo, esse lápis, ele é bom por isso. Não achei o meu pincel e as sobrancelhas, então vou fazer pôr o lápis. Eu agora tenho usado mais o cinzento do que o castanho. Como eu não achei, deve estar na minha mala. Só para dar uma referência dessa braça. A gente vai lá para cima. Ali, eu empurrei um bocadinho. Pega um cotonete. E limpa antes que seque. Vamos esfumar o lápis. Pode fazer com a sombra castanha também. Com o pincel chanfradinho. Fechar o lápis. Não ia passar o lápis, mas já é o que eu estou fazendo, né? Esse batom é mais de longa duração. Então, se borrar, limpar logo. Não. Acho que já está bom. Sair do brilho. Agora, se está faltando alguma coisa, se quisesse pegar ali e fazer uma, tipo, dar uma incrementadazinha. Pegar um pincel com rosa mais coisa e fazer aqui só aqui na pontinha. Tá vendo? Então, vai dar uma gracinha, já que está... Olha a diferença desse. É isso. Ele vem com o rosa mais escuro, tá vendo? Esse aqui. O pincel fome mais fechadinho. Só para dar uma arrozinha. Pode ser que é mais... O cabelo, eu vou colocar só um bocado de javatina. Para dar volume. E pronta. Já estou pronta. Não sei quantos minutos, acho que 10 minutos. E não sei o rosa mais semanas. Vai lançar! However... E vamos lá! Uma vez! Vamos lá! Obrigado.